Fala galera, beleza? Começando o próximo vídeo pra vocês. Falei que eu vou voltar a postar com uma frequência agora. Graças a Deus, eu tô um tempo aí num ritmo de treino melhor. Treinando melhor, emagreci, voltando a treinar todos os dias, fazendo tudo certinho. Preparação física, treino, tudo certo. E eu vou voltar a gravar mais aqui pra vocês. Como eu coloquei aí um vídeo anterior, meu parceiro Davi filmou e editou. Vocês viram a qualidade bem diferente. A gente quer manter uma qualidade legal no canal esse ano. Quero focar mais nessa parte de mídia social. E de vez em quando, óbvio, eu vou fazer uns vlogs mais tranquilos. Igual esse aqui, sem tanta qualidade. Pra tentar mostrar um pouco da minha rotina. Porém, eu quero fazer vídeos bem elaborados. Filmados com câmera profissional, editado, tudo. Isso tem um custo, então não vai ser sempre. Porém, eu quero trazer vídeos legais aqui pra vocês. Principalmente quando eu for viajar, quando eu for pra campeonato, pra algum lugar. Eu quero uma qualidade boa. E é isso aí. Vou levantar agora, tomar um café e já volto. Porque hoje tem treino de wrestling, beleza? Valeu, já volto. Voltando aqui rapidinho pra... Ah, Matheus, você não tá com cara de sono? Você falou que pode levantar agora. Realmente eu já acordei faz um bom tempo. Eu tô acordado já faz uma hora, uma hora e pouco. Porém, eu fiquei resolvendo umas coisas aqui na cama. Montando umas planilhas de aula e tal. Das minhas aulas de semana que vem. Porque eu vou viajar amanhã. Eu vou pra São Paulo, vou passar o final de semana lá. E não ia dar tempo de fazer isso no fim de semana. Então acordei, já resolvi isso. E vou agora só tomar café, beleza? Valeu. Bom, então é isso, pessoal. Vou tomar meu cafezinho aqui agora. Vou tomar só um café agora. Daqui a pouco eu vou dar uma aula. Das 10 às 11 eu vou dar uma aula. Aí na volta eu vou tomar meu café da manhã. Real mesmo. Que aí vão ser... Eu acho que se eu não me engano eu vou comer banana com a Vey Whey. Vou ver que hora que eu voltar. Resolvo o que eu vou comer. Mas provavelmente eu vou comer só uma banana com a Vey Whey. Porque aí logo em seguida, entre uma meia-dia e meia e uma hora, eu já vou almoçar. Porque às 3 horas eu vou pra academia. Provavelmente eu vou fazer um... Um pouco de saco de pancada. Ver se eu faço uns 5 rounds de saco de pancada. E aí depois eu treino o Western, beleza? E à noite eu tenho mais uma aula pra dar. Hoje, sexta-feira, é mais tranquilo. Minhas aulas são mais tranquilas. Eu tenho... Eu deixo mais reservada a minha cesta pra se tiver reposição de aula. Então eu não dou muita aula na sexta. E é isso aí, beleza? Daqui a pouco eu volto. Falou! Bom, pessoal. Tô indo pro treino agora. Tô indo um pouco mais cedo. Porque eu vou bater um pouco de saco. E já mostro pra vocês. Valeu! Aí, pessoal. Tô chegando aqui na academia. Academia do meu parceiro Nathan. Lá em cima, no terceiro andar. Tô indo pro treino agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vídeo agora porque ontem pós treino sai arregaçado nem acabei esquecendo de filmar a parte do wrestling aí foi o Marcelão tava treinando com a gente que filmou então eu tive que deixar na na vertical mesmo e aí eu só preenchi a lateral e é isso aí ontem foi os treinos que eu fiz esses dois treinos esse é o vídeo vou tentar voltar a postar pelo menos uma vez por semana um dia aí de ideia de vídeo que vocês querem ver aqui vou tentar fazer umas dicas de treino e tal vão ser vídeo mais curtos e é isso aí gostou se inscreve no canal deixe seu like e fui